O mozo não é fácil, cara. Não é. Não queres pôr a mão de ar. Aponho. O mozo não é. O mozo não é. Não brinque os dois pontos. Me comendo. O mozo não é. O mozo não é. O mozo não é. Só tem medo em Deus. Pari foda-eu. Nessa doutora, essa eu não gostaria de sentir dor, sabe? Eu até quero dizer isso. O mozo não é. O mozo não é. O mozo não é. Não é. O mozo não é. Também vou fazer aqui assim. Ah, é isso que eu estava dizendo, vai ficar o meu contato. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer aqui no coge. Tem aqui batinhas. Não vai fazer assim, mas. Como é doidão. Olha aí, puta. Não, eu vou fazer dois batos. Os batinhos são fech. Ah, pode. Não. Não pode. Nu pode. Aí vem agora o M grande e quem vai lhe parar na btch! Isso é uma versão de ataque? O que? São as novos são as batais, velho. Agora, vamos fazer uma série aqui. Só assim, a primeira série. Normal. Tá vendo? Tá vendo? Certo. Não entra rindo. É? 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 Você aqui? Vamos ao passo a passo. É muito bom. É isso aí. É isso aí. Vamos olhar. 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 Tchau, tchau.